A unidade de saúde do bairro Bortote atende moradores do entorno e também dos bairros São Luís e São Francisco, aproximadamente 4 mil pessoas. As obras de reforma na unidade incluem troca de portas e janelas, readequação das salas e banheiros, a construção de um novo consultório, de um auditório, depósito de material de limpeza externo, além de adequações nas calçadas e pintura. Foram investidos pouco mais de R$ 228 mil, valor custeado pelo Unidep, Centro Universitário de Pato Branco, por meio do curso de medicina. Na ocasião, o prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, assinou ordens de serviço para novas obras, reformas nas unidades de saúde dos bairros Pinheirinho e São João e anunciou a construção da unidade de saúde no bairro Parque do Som. Nessas obras serão investidos recursos do governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Paraná e contrapartida do município.